Segundo o levantamento do Detran, no ano passado, 15 pessoas morreram nas rodovias gaúchas no feriado de Natal. O objetivo é reduzir esse número para zero, mas para isso é preciso contar com a ajuda dos condutores. Uma dica importante é evitar dirigir de madrugada, quando acontece a maioria dos acidentes. O perigo maior é que a pessoa já vem cansada. E além do cansaço, a questão do farol do outro veículo vai cansando a retina. O brilho excessivo vai cansando. Ela já veio o dia utilizando equipamentos eletrônicos, chega de noite, começa a receber reflexos e projeções de luz acentuadas no seu rosto. Somando esses dois fatores, a pessoa às vezes perde a atenção. Então é recomendável que a pessoa viaje de dia. Em 81 edições da Operação Viagem Segura, foram fiscalizados mais de 5 milhões de veículos e registradas 865 mil infrações de trânsito. As BR-116, 386, 290 e 392 e as rodovias estaduais 324, 285 e 122 concentram 42% dos acidentes. As BR-116, 386 mil infrações de trânsito, 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 396 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 mil infrações de